Além do futebol, o país também vai receber as Olimpíadas de 2016. No Rio de Janeiro, cidade-sede da competição, o esporte não é privilégio só dos profissionais. Um projeto tem feito da prática esportiva um instrumento para melhorar a qualidade de vida de pessoas mais experientes. Quem olha este grupo de ginástica da terceira idade pode não entender de onde vem tanta disposição e alegria. As aulas sempre cheias confirmam que o esporte é o responsável pela mudança de vida e de atitudes destes homens e mulheres. Eu acordo cedo, limpo o quintal, faço tudo, faço exercício já no quintal e venho esperando, contando com essa ginástica que para mim é muito bom. As atividades fazem parte do projeto Esporte RJ do governo estadual, que desde outubro mantém um núcleo na ilha do Governador, na zona norte da capital fluminense. Segundo os responsáveis, os alunos já sentem os benefícios. Algumas já chegaram aqui e não reclamavam, falaram, estou com dor aqui, dor nas costas, eu não consigo amarrar um cadastro. E a importância do alongamento, por isso que eu foco muito em alongamento com elas. E buscar também, eu sempre informo a elas o seguinte, pessoal, vamos nos preparar aqui para que, quando estiver com 50, 60, não precisar de ninguém para estar amarrando o seu cadastro, pegar um simples objeto. Os resultados de uma vida saudável podem ser comprovados pela habilidade dos alunos nesta aula de alongamento ou pelas histórias de doenças que ficaram no passado. Eu tive assim o início do infarto, eu era muito gorda, tive que fazer uma dieta, seis meses uma dieta, perdi muitos pesos, estou mantendo agora. Obrigado. 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 Obrigado.